J. James, áudio e vídeo Eu conheci a Americana lá na Vaqueja Ela falava comigo e não entendia mais Na minha cabeça ela queria forrosar Chamei, então eu te chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim É J. Kimbara, me vovó É J. Kimbara, me vovó Na minha cabeça ela queria forrosar Tomei uma, tomei outra e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Eu conheci a Americana lá na Vaqueja Ela falava comigo e não entendia mais Na minha cabeça ela queria forrosar Tomei uma, tomei outra e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim É J. Kimbara, me vovó É J. Kimbara, me vovó Ela dizia assim Ela dizia assim Eita, porrazão Vai, diga, diga, diga Deixa eu falar Ela dizia assim J. James, áudio e vídeo Eita, porrazão Tô sentindo falta O amor que era tudo meu Isso me maltrata Não consigo superar Não consigo superar o seu adeus Pelo fim de corpo te quero de novo aqui Pra encher o vazio que ficou em mim Eu tento, tento, tento te esquecer Mas ainda amo você Hoje eu vou pro mar Pra tomar de pior que coalhada Pra tentar me livrar De o que eu sinto por essa ingrata Hoje eu vou pro mar Pra tomar de pior que coalhada Pra tentar me livrar O que eu sinto por essa ingrata Eita, balançado bom Bora cair de forró Bora botar o boi no chão Daqui a pouco eu vou selar meu cavalo E botar o manurinho no chão E o telefone do sucesso é 981-37-63-59 Estou sentindo falta Do amor que era tudo meu Isso me maltrata Não consigo superar o seu adeus Pelo fim de corpo te quero de novo aqui Pra encher o vazio que ficou em mim Eu tento, tento, tento te esquecer Mas ainda amo você Hoje eu vou pro mar Pra tomar de pior que coalhada Pra tentar me livrar Do que eu sinto por essa desgraça Acaba rezangar de rapi Nem que chora Feta porração Galera de esperantino aí com nós Bora com patequilo E família Hein? Jota Jamis Albre o vídeo Dia 25 de novembro Jota Show Joc e banda na residência do Antônio Machado Dia 25 de novembro Joc e banda na residência do Antônio Machado Morava numa kitnet, Brunada chegou com cobertura Eu conheço essa naminha, ela morava na minha rua Ela andava de botão, Brunada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o quê? Agora tem carro de luxo e cero lá da machão Morava numa kitnet, Brunada se mudou pra cobertura Eu conheço essa naminha, ela morava na minha rua Ela andava de botão, Brunada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o quê? Agora tem carro de luxo e cero lá da machão Ai meu Deus, essa nova em senhoripã Um meio viaja pra Paris e outro para de jardim Ai meu Deus, essa nova em senhoripã Barulada do Ceclar dalvi Eita porrazão